Rua do Jatobás, centro da cidade. Imagine você chegar no seu comércio ou perceber que a sua casa foi invadida. Isso aconteceu aqui em Guarantã do Norte. De acordo com o que consta no boletim de ocorrências, as pessoas, ao chegarem para trabalhar em estabelecimentos diversos, ou seja, diferentes, que fica um do lado do outro, tiveram essa desagradável surpresa. Primeiro, teria sido um salão de cabeleireiro. O proprietário chega para trabalhar e percebe que, ao olhar para o forro, existe um buraco. O indivíduo ou os indivíduos teriam entrado dentro do estabelecimento. De acordo com o que está no documento policial, o proprietário percebeu a falta de um aparelho celular e algumas camisetas de times que acabaram desaparecendo do estabelecimento. Já no outro, do lado, aonde os criminosos ou o criminoso aproveitou para fazer a ação, foi levado uma quantidade de 300 reais e também um celular. Se não bastasse ter invadido os estabelecimentos que ficam um do lado do outro, o indivíduo também teria ido a uma residência dos fundos. Ao chegar no local, a proprietária percebe que a janela estava quebrada. Ao ir até o interior desta residência que fica aos fundos, percebe que tudo está revirado. A polícia acabou sendo acionada e agora está à procura do indivíduo ou dos indivíduos que praticaram isso no centro da cidade, aqui em Guarantã do Norte. As imagens são de Renan Bottega. Jones Luz, de volta aos estúdios.